Ô meu povo, e aí povo santo de Deus, lindo e maravilhoso, estou aqui fazendo um gatinho que me comentaram aqui, um gatinho preto de frufru. Feliz domingo aí pra vocês, ótimo domingo. Gente, mas eu quero aqui, né, porque é que vocês põem aí nos comentários, não precisa pôr nomes, entendeu, amados? Mas põe aí nos comentários se Deus deu outra mulher a Jó, porque eu já li a Bíblia, eu parei aqui, peguei, né, que eu vou mostrar pra vocês ali a bagunça, né, que fica a coisa ali de costura, aí tem umas três a quatro Bíblias ali. Já procurei esse versículo em uma Bíblia, já procurei em outro, fui no Google, e eu não achei que Deus deu outra mulher a Jó. Mas sabe o que é que acontece? Isso aí é desculpa, pra aquela pessoa, aquelas pessoas que pregavam que segundo o casamento é pecado, aquela coisa toda, casou, e aí agora misturou a G2-9, a glória da última casa, da segunda. Então, meus queridos, minhas queridas, põe aí, mas não põe nome não, entendeu, porque aqui no meu canal agora é assim, não vou dar ibope a esse povo. Então, eu fiquei, me mandaram um vídeo aqui, aí eu disse, meu Deus, quando eu assisti, eu digo, Senhor da Glória, essa pessoa não tá bem, não tá. Aí, de repente, não chame seu irmão de louco, aí falou, a mulher de Jó chamou Jó de louco, ô Senhor, Jó chamou a mulher de louco, ô meu Deus, que confusão é essa? Aí, demônio magogue, e que quem fala a língua fala lá nos Estados Unidos, na República do Camarão. É o que é isso aí, meninas? Mas, rapaz, o negócio tá sério, cadê o parentela desse povo, meu Deus do céu, não tá vendo que essa família tá em perigo? Meu Deus do céu, já procurei aqui na Bíblia, eu li, né, que a mulher de Jó ficou tão compadecida, que disse, se a maldição esse Deus e morre, a Bíblia diz que os filhos de Jó morreram, né, tá escrito lá, eu vi, eu vi com esse zóio, eu vi. E aí, tá escrito lá, que Deus restituiu que os filhos de Jó também morreram, mas não fala que Deus deu uma mulher nova a Jó. Então, aquela mulher, Deus matou, naturalmente, e deu outra, segundo o casamento a Jó, né, Deus pegou, deu outra mulher a Jó, e aí Jó teve... Eu não vi dizendo que Deus deu uma nova mulher a Jó. Será, gente? Vocês viram isso? Porque eu acho que eu voltei à escola bíblica nesse dia que deu essa lição, né? Ô, meu pai, aproveite, né, pra aproveitar a hora, manda um pix aí, porque eu preciso comprar umas caixas de som. Rapaz, a cara nem arde, a cara nem arde, a pessoa que ficou falando o tempo todo aí que não ia pedir pix nenhum. Agora, acaba o vídeo, manda um pix, na cara de pau, na cara mais dura, mandando o povo dar pix. Mas, rapaz, eu tô aqui em pleno domingo, sentada na máquina de costura, trabalhando. Você tá me entendendo? Quantas pessoas ajudam, as outras como me ajudam. Se eu estiver precisando, eu chego no privado com mais pessoas e eu, ô, fulano, você pode me ajudar em tal coisa e tal e tal, pronto. Não tem problema nenhum. Mas ainda a pessoa dizer, me ajude aí a comprar um pix, porque eu preciso fazer, mas, ai, fui!